Você deveria estar orgulhoso de si mesmo, porque eu tenho certeza que muita gente não aguentaria passar pelo que você passou. Nesses últimos meses, tanta coisa aconteceu. Tua vida tem sido difícil, né? Mas ao invés de simplesmente desistir, você escolheu batalhar e encarar de frente todos os seus problemas. Não sei se alguém falou, mas eu estou falando agora. Você é guerreiro. Você tem muito fôlego. E se você continuar assim, amigo, você vai chegar lá, eu tenho certeza. É Deus pedindo para eu te dar esse aviso. Se você é uma pessoa determinada e quer mudar de vida, me siga. E juntos, vamos buscar inspiração diária para alcançar nossos objetivos. E aí E aí E aí